Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. E antes de nós falarmos com Deus sobre a vida de cada pessoa aqui representada, eu quero mandar um alô para um telespectador que sempre está ligado conosco. Ele é aqui de Manaus, do bairro da Raiz. É o seu João Cunha. Um grande abraço, meu irmão Senhor, que ama a palavra, que está ligado com a gente todos os dias, com a palavra de Deus. Deus te abençoe, irmão João Cunha. Estive com a sua filha nesse chá, recente chá de mulheres, que é a Jandira, se eu não me engano. E ela me falou que o Senhor é um assíduo telespectador do Abrindo a Bíblia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos orar hoje com o José Timóteo. Porque ele pede para o Senhor dar para ele força na área sentimental. Que Deus dê forças e proteção. É uma boa ação, meu irmão. Tu é sábio. Porque às vezes essa área pode ser uma área vulnerável. Ela pode ser a porta aberta para problemas. Porque pessoas erradas trazem problemas na nossa vida. Elas não adicionam nada. Então guarda o teu coração, diz a palavra de Deus. Acima de tudo que você deve guardar, guarda as tuas emoções, teu sentimento, teu coração, a tua mente. A gente vai estar orando por você, tá bom, meu irmão? Aqui de Manaus. E a Ana Amélia vai fazer hoje uma cirurgia. E ela pede a oração. Nós vamos orar por você nessa hora. Pedindo ao Senhor direção para você, Ana Amélia. Também pede oração a Andréia, Amélia. Agradece pela volta do seu filho. Ele estava transferido para um outro lugar, mas Deus trabalhou. Com certeza pelas orações dessa mãe, ela aqui de Manaus, bairro do Alvorada. Deus te abençoe, a gente vai estar orando também, agradecendo a Deus. E Valda pede pela Teresinha, que está com câncer, precisa de cura. Milagre do Senhor. Nós vamos levantar um clamor pela vida da Teresinha. E pedir para o Senhor tratar, curar, fazer um milagre na vida desta mulher. Amém? Você crê? Eu creio. Tudo é possível. Ao que crê? E o Senhor fala, não temas, crê somente. Às vezes a gente quer temer, 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 medo. Ai meu Deus, que horrível. E Deus fala, tira o olho daquilo que é horrível, impossível. E creia. Acredite em mim, diz o Senhor. Porque eu tenho todo o poder, diz o Senhor. Para fazer o impossível na tua vida, diz o Senhor. O Senhor está falando com você agora. Creia. Ele está falando que Ele vai fazer a obra. E Deus quer fazer. Olha só, lá de São José dos Campos. Campos, São Paulo. A Ilda está ligando para o seu genro, Claudinei. Ele está operado, ele se operou de um câncer. E ele está na UTI. Nós vamos orar por esse genro da Ilda. O nome dele é Claudinei, para Jesus tocar e curá-lo completamente. Vamos orar pela saúde e inflamação, também no joelho do pastor Vivaldo. Para Jesus curar ele. Amém, meu irmão? Deus te ama e Ele está aí contigo. Vamos orar também pela Rosa, aqui de Manaus, da Vila Marinho. Pela vida do Manuel, pela saúde dele e também pela Camila. Nós vamos orar por um bebê também. Ele não está aqui no Brasil, está em outro país. O nome dele é Esdras. Ele é um bebezinho que nasceu com um problema muito sério. E nós vamos orar por ele hoje, crendo no poder de Deus para curar este bebê. Deus pode curar o joelho que está enfermo do pastor Vivaldo. Este genro querido que está ali naquele hospital, na UTI. Ele vai lá entrar e vai colocar as mãos poderosas sobre a vida do Claudinei. Aleluia! Sobre a vida da Ana Amélia. Ela vai ter aquela cirurgia, o Senhor vai estar contigo. Sobre todos aqui que estão com uma causa. E você que não ligou, mas está com a tua causa. Vamos orar também pela Teresinha, para Jesus visitá-la com cura. Porque ela também está com câncer. E nós vamos orar por essas pessoas. Crendo que Deus é fiel. Pai, em nome de Jesus. Nós nos juntamos como um corpo, clamando, Senhor. Não somente eu, mas quem está nessa hora ouvindo, Pai, essa ministração. E está orando comigo. Levantando, Senhor, orações a Ti. Pela vida do Claudinei agora, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Toca nele agora, Jesus. Entra naquela UTI, Senhor. Entra com a tua provisão, com a tua cura. De igual modo, Senhor, toca na vida da Teresinha, com cura. Ó, Senhor, pelas tuas pisaduras, nós somos sarados, Jesus. Toca, Senhor, com cura na vida dessas pessoas queridas. Que, Senhor, estão aqui diante de Ti. Nós oramos, Senhor, também pela cura do pastor Vivaldo, seu joelho, Pai. Nós oramos pela Leila, pela sua causa, o Manuel, pela saúde dele, pela Camila, Jesus. Ó, Senhor, nós oramos também, Senhor, pela vida, Senhor, sentimental do José Timóteo. Toca nele, Senhor, ajuda, fortalece o coração dele em Ti. Ampara, dê-lhe sabedoria, Senhor. Ajuda a Ana Amélia, que hoje está passando por uma cirurgia. E passará, esteja com ela, Senhor. Esteja também com a Amélia, aqui de Manaus, Senhor. Que agradece pela volta do seu filho. Pai, que lindo ter gratidão. Isso agrada o teu coração. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz de Deus. Sabe? Fique na fidelidade de Deus. E deixa esse fruto ser desenvolvido para que você também seja uma mulher fidedigna. Um homem fidedigno. Digno de confiança. Porque você é fiel. Fique na paz e na graça. Até nosso próximo programa. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.